Oi, oi, concurseiros! Oi, concurseiras! Eu sou a Letícia e estou aqui novamente para fazer com vocês aquele breve resumo do dia, onde eu sempre trago as principais notícias e novidades que movimentaram o mundo dos concursos públicos. Para hoje, quarta-feira, dia 23 de novembro, eu tenho novidades na área de tribunais, na área de controle e também na área de educação. Só que antes de começar o resumo do dia, você já sabe, eu tenho que te lembrar, o seu like, seu joinha é muito importante para que esse conteúdo alcance ainda mais pessoas. Além disso, se você quiser conferir na íntegra essas notícias que eu faço um breve resumo aqui no vídeo, você pode ir no nosso blog, que sempre fica com o link aqui embaixo na descrição do vídeo. E bora lá, né? A ansiedade é a minha para começar o resumo do dia de hoje, porque finalmente o Tribunal de Contas do município de São Paulo, o TCMSP, republicou aquele edital de concurso público, ó, que estava pendente há bastante tempo. Pois é, ele foi republicado com 107 vagas de níveis médio e superior, é isso mesmo. Vocês sabem que na área de controle é muito difícil um edital trazer vagas de nível médio, ainda mais com excelentes salários, porque lá no TCMS de São Paulo, quem ingressar na carreira de nível médio já vai entrar ganhando mais de 10 mil reais, já quem for concorrer às vagas de nível superior já vai ingressar aí ganhando mais de 18 mil reais. Não é à toa, né, que esse concurso era muito aguardado. A banca é a BUNESP e nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês a divisão certinha das vagas, o cronograma também, taxa de inscrição, data da prova, tudo nos mínimos detalhes para você não ficar de fora, tá? Para começar, são 8 vagas para o cargo de auxiliar técnico de controle externo, que exige nível médio de formação, 2 vagas para o cargo de auditor técnico de controle em TI, né, que é nível médio, mas exige custo técnico em área específica e 21 vagas imediatas, mais 76 para cadastro de reserva na carreira de auditor de controle externo, em várias áreas. Esse cargo, né, como eu falei para vocês, o inicial dele é de mais de 18 mil reais. A banca é a BUNESP e se você tiver interesse em participar, as inscrições vão estar abertas entre os dias 28 de novembro e 27 de dezembro. A taxa de participação até que não está tão salgada, né, visto aí os últimos editais que foram divulgados e ela varia aí de 75 reais para os cargos de nível médio e 120 reais para os cargos de nível superior. Só que você pode pedir a isenção dessa taxa aí entre os dias 28 e 29 de novembro. A da prova objetiva vai ser no dia 26 de fevereiro para quem for concorrer às vagas de auditor e 5 de março para quem for concorrer às vagas de nível médio no cargo aí de auxiliar. Bacana que dá para, né, quem tiver interesse fazer as duas provas, porque o prazo de uma para a outra é até um pouquinho mais longo. E como eu falei para vocês, o cargo de auditor de controle externo exige nível superior em várias áreas de formação, várias especialidades no caso, né. E essas especialidades se dividem entre administração, ciências atuariais, ciências contábeis, ciências jurídicas, economia, engenharia civil, letras, língua portuguesa no caso e também na área de TI. E lá no nosso blog você pode conferir certinho os detalhes dos salários, da divisão de vagas e também dos requisitos. Mas só para esclarecer para vocês aqui, para não ficar nenhuma dúvida nesse vídeo, o salário inicial lá no TCM de São Paulo é composto por vencimento básico e também a gratificação de incentivo à especialização e produtividade, que é a GEP, né, que geralmente a gratificação na área de controle que mais engorda o salário aí dos servidores. E vamos dar continuidade ao resumo do dia com excelente informação de que a FCC, a banca que vem dominando os tribunais aí, vai ser aprovada pela organizadora do concurso para o Tribunal de Justiça do Ceará. Tá quase batido o martelo, né, essa é uma informação extraoficial, não é oficial do órgão, mas quem acompanha o nosso blog sabe que há uns dias atrás a a presidente do tribunal já havia anunciado aí que pretendia divulgar o edital ainda esse ano e que a FCC, sim, era uma das favoritas para organizar o certame. Pois bem, informações compartilhadas de forma extraoficial por meio de redes sociais apontam aí que o processo que prevê a contratação da FCC já está na consultoria jurídica, a Conjur, lá do Tribunal de Justiça do Ceará. E aí a Conjur dando parecer para esse contrato é bem provável que a gente bateu a dispensa aí, né, o extrato do contrato com a FCC divulgado nos próximos dias. Esse edital do projeto do Ceará vai ser só para técnico judiciário, tá, gente? Só vagas de nível médio e mais uma oportunidade para quem não tem nível superior de escolaridade e quer ingressar aí no universo do serviço público. Excelente oportunidade também, porque as provas, inclusive, né, de acordo com o presidente do Tribunal de Justiça, estão previstas para o início de janeiro de 2023, tá, gente? Então é bem provável que o edital tenha que sair realmente agora, no finalzinho de 2022. E agora, para concluir, né, o resumo de hoje, uma notícia não tão boa assim, mas justa, né, é em relação à suspensão do concurso para a Secretaria de Educação aqui do DF, a CDF, um concurso gigante, né, e bastante concorrido, porque aqui no DF os professores têm os salários mais altos a nível nacional e muita gente, inclusive, veio de outros estados para concorrer a esse certame. E hoje a Quadrics divulgou aí, né, oficializou, na verdade, o que já tinha sido preliminarmente divulgado pelo Tribunal de Justiça do Ceará, do DF, perdão, e também pelo Ministério Público, a suspensão do concurso em razão dos desrespeitos, né, avaliação para candidatos surdos na avaliação aí, na prova objetiva da CEDF. O Tribunal de Justiça determinou não só a suspensão, mas também a reaplicação das provas para candidatos que se enquadram aí nas cotas de candidatos surdos, né, os PCDs. Então aí pode ser que o edital demore um pouquinho para ser retomado. A Quadrics, por enquanto, só divulgou a suspensão, não divulgou um novo cronograma de reaplicação das provas, mas estamos acompanhando e toda e qualquer novidade, você vai ficar sabendo lá no nosso blog, que, repito, tem o link sempre aqui embaixo na descrição do vídeo. E é com essa notícia que eu encerro o resumo de hoje, amanhã pode ser que eu volte com mais novidades sobre o mundo dos concursos públicos, e para você ficar bem informado, fique ligado aqui no nosso canal e também no nosso blog. Beijo, tchau, tchau e até a próxima!